Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer mais um modelo de sapatinho de bebê feito em tricô. Um modelo bem fácil de fazer, muito simples, mas que fica lindo. E nós podemos utilizar esse modelo tanto para meninas quanto para meninos, utilizando a cor de desejo de cada um. Podemos também fazer de vários tamanhos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para nós sabermos então a quantidade de pontos que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós vamos medir o comprimento do pé do bebê, do calcanhar até os dedos. E fazer o dobro desse tamanho em pontos na agulha, para nós darmos a volta em todo o comprimento do pezinho do bebê. Então, para fazer esse tamanho aqui com vocês, que vai servir aproximadamente de zero a três meses, eu vou trabalhar fazendo 40 pontos na agulha, que vai dar 20 centímetros. Fizemos então todos os pontos aqui na agulha, amarrei esses dois fios para não desmanchar a nossa peça. E agora, a primeira linha do nosso trabalho, nós vamos começar tirando o primeiro ponto sem fazer. O próximo ponto, vamos fazer em ponto tricô. E o próximo em ponto meia. Essa carreira, nós vamos trabalhar intercalando o ponto tricô e o ponto meia em toda ela, seguindo aqui na barra um por um. Chegando aqui no final da carreira, finalizamos com um ponto tricô e vamos sempre seguindo apenas aqui o ponto que nós já estamos fazendo desde o início até o final. Agora, a segunda carreira, nós vamos começar a trabalhar na barra inglesa. Então, nós vamos tirar aqui o primeiro ponto sem fazer. O ponto que está se apresentando em ponto tricô com essa onda, nós vamos trabalhar em ponto tricô. O ponto que está se apresentando em ponto meia com essa trança aqui, nós vamos trabalhar na carreira de baixo, nesse espaço que nós temos aqui embaixo. E tiramos da agulha. Fazemos um ponto tricô e um ponto meia na carreira de baixo. Ponto tricô e um ponto meia na carreira de baixo. Assim, nós continuamos fazendo por toda a carreira. E aí E aí E chegando aqui no final da carreira. Agora nós fazemos o ponto meia na linha debaixo e o último ponto em ponto tricô. Então nessa primeira parte do nosso sapatinho nós vamos trabalhar nessa barra inglesa sempre. Vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar e o próximo ponto trabalhamos em ponto tricô. O ponto meia nós trabalhamos na linha debaixo. Um ponto tricô e um ponto meia na linha debaixo. Continuamos assim até o final da carreira. E depois nós vamos fazer mais carreiras aqui fazendo o mesmo ponto. Até ficarmos com aproximadamente 5 centímetros de altura. Fiz aqui então toda a primeira parte do nosso trabalho ficando com esse desenho. A barra inglesa dá esse volume a mais aqui no nosso ponto. Pelo fato de nós trabalharmos sempre na carreira debaixo ponto meia. E do outro lado nós temos o mesmo desenho, tá? Então os dois lados vão ficar iguais. Agora na segunda parte do nosso trabalho nós vamos trabalhar na barra um por um. Então nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. O próximo ponto que está se apresentando em ponto tricô nós trabalhamos em ponto tricô. O ponto que está se apresentando em ponto meia nós vamos trabalhar pegando ele normal. Como nós sempre fazemos o ponto meia. Ponto tricô e ponto meia normal. Essa é a barra um por um. Então assim nós vamos deixar o ponto mais apertado agora, tá? Então vamos trabalhar dessa forma até o final da carreira. Sempre seguindo aqui como o ponto se apresenta. A próxima carreira nós repetimos o que fizemos na carreira anterior. tirando o primeiro ponto sem fazer, um ponto tricô e um ponto meia normal. Um ponto tricô e um ponto meia normal. Repetimos assim por toda a carreira. Então eu vou seguir repetindo o mesmo ponto nessa segunda parte do nosso trabalho. Vou fazer mais algumas carreiras aqui, né? E eu já trago pra mostrar pra vocês quantos centímetros ficou essa parte de cima. Fiz aqui então algumas carreiras nessa segunda parte, ficando com aproximadamente 5 centímetros aqui também. Depois nós vamos dobrar essa parte de cima, depois que nós costurarmos toda a nossa peça, tá? Então nós temos aqui essa diferença de pontos. Reparem que esse ponto fica bem mais largo, fica mais fofinho também do que esse outro aqui. Ok. Então agora, nós vamos tirar todos os pontos da agulha. Nessa segunda parte, vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem. Então, para nós tirarmos os pontos da agulha, nós vamos trabalhar dois pontos juntos em ponto meia. Colocamos esse ponto na agulha novamente, pegamos mais um ponto e tiramos aqui os dois juntos em ponto meia. Colocamos na agulha esse ponto, pegamos mais um e trabalhamos em ponto meia. Essa será a repetição até o final da carreira. Depois de tirar todos os pontos da agulha, o trabalho ficou assim. Cortei o fio de um tamanho que dei pra fazermos a costura e passei essa agulha. Agora, nós vamos passar por dentro desse último ponto. Podemos virar a peça pra qualquer um dos lados, o lado que vocês preferirem. E aqui, nós vamos começar a nossa costura passando a agulha de um lado para o outro. Costuramos toda essa parte chegando desse lado a mais ou menos um centímetro. Nós vamos puxar um pouco esse fio, deixando arredondado aqui o canto do nosso sapatinho. Vamos fazer um nó e continuamos costurando normalmente. chegando a mais ou menos dois centímetros aqui do final, nós vamos fazer um nó e vamos passar a agulha por entre os pontos fazendo um zigue-zague. Puxamos bem esse fio e agora vamos fazer um nó. Podemos esconder esse fio entre os pontos e depois cortá-lo. Essa parte que nós finalizamos por último vai ser a parte da frente do nosso sapatinho. Então, nós viramos agora a peça para o lado direito e vamos adaptar ao pezinho do bebê. Quem quiser passar uma fita por entre os pontos aqui pra ajudar a modelar, também pode, tá? Depois de virar o sapatinho para o lado direito, eu dobrei essa parte aqui de cima e colei essa flor de enfeite. Vocês podem enfeitar da maneira que vocês desejarem. E como eu falei anteriormente, vocês podem passar uma fita por entre os pontos e fazer um laço aqui na frente. Isso vai ajudar a modelar e também a segurar melhor no pezinho do bebê. A lateral do nosso sapatinho fica assim e a parte de baixo se adapta super bem ao pezinho do bebê. Fica um modelo muito delicado e também muito confortável no pezinho da criança. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.